O que aconteceu, você fica sabendo aqui, é velocidade da informação, com ela agora, ronda na tela, Aline Marretão. Olá Cláudio, boa tarde, boa tarde para você que assiste ao Tolerância Zero, olha só essa história, viu Cláudio? Uma família viveu momentos de tensão e medo no município de Boquim, região sul de Sergipe. A história é a seguinte, policiais da segunda companhia do sexto batalhão faziam rondas preventivas na região do bairro José Barbosa e perceberam que um carro que estava parado na porta de uma casa saiu em alta velocidade ao avistar a viatura. Os policiais então perceberam que esta casa onde o carro estava estacionado estava com as portas abertas e desceram para conferir o que estava acontecendo. Eles encontraram a casa toda revirada e a família refém presa dentro de um quarto. Os policiais ainda seguiram fazendo vistorias dentro da residência e em um dos quartos que também estava fechado encontraram uma abertura no teto que dava acesso a um matagal. Os bandidos fugiram possivelmente por este teto. A informação é que eram quatro suspeitos, quatro bandidos armados que fizeram essa família refém e estavam dando uma limpa na casa. Um deles fugiu com o carro assim que a polícia chegou. Os outros três fugiram por essa abertura no teto que dava acesso a um matagal. Para trás eles deixaram uma sacola com seis mil reais em espécie, talões de cheque, tablets, celulares e até mesmo um televisor. Infelizmente até agora ninguém foi preso, mas a família foi libertada, ninguém se feriu e a polícia civil agora investiga esse caso. É com você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma